A CIDADE NO BRASIL Bom dia, colecas, colegas, bom dia, 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 bom dia... Novamente atrasado! Não, eu me atrasei, ô professor, porque levou uma hora e meia pra ajudar uma velhinha a atravessar a rua. Uma hora e meia! Nossa, mas por que que demorou tanto? Porque a velhinha não queria atravessar, porque não tinha nada pra fazer do outro lado. E a gente pra convencer... Não, vamos, vamos. Aí empurra a moeda. Já acabou com a sua grafinha, agora senta. Pode comer. Outra coisa, pessoal. Eu não vou poder me sentar. Eu não vou poder sentar por quê? Eu vou ter que assistir a aula inteirinha de pé. Mas que absurdo. Sente-se. É que a situação lá em casa está muito ruim, pessoal. O meu pai está no fundo do poço. Meu pai não tem mais jeito de erguer. Estão sem dinheiro lá. E a minha mãe está fazendo as peças íntimas nossas. Tudo de papel. Calça, calzinha de jornal. Sutiã de papel toalha. As cirulas do meu pai. É tudo de papel crepom. A minha... Está uma situação terrível. Então senta, tá legal? Senta. Não posso, porque minha cueca é de papel carbono, pessoal. Se eu sentar, vai ficar uma cópia da minha bunda na casa. Nossa, paciente, pô. Só tem mais educação. Eu não vou sentar... Não fale essa palavra. É... Bumbum. É bumbum. Bumbum o quê é isso? Bumbum. Nós é bunda. É bundão mesmo. Nossa idade é bundão. Maiado, amassado, cansado. Tudo achatado. Bumbum é de criança. Mulher é bundinha. Nós é bundão mesmo. Você é bunda, educação. Eu não vou sentar, porque tudo de papel aqui vai rasgar. Eu quero que você... Gente, fique com tudo de fora, mas senta. Não, o que é isso? Quer ver tudo de fora? Eu não sou desses que o senhor está pensando, não. Se o senhor quer ver, o senhor lute pelo que o senhor quer. Senta de uma vez. Eu vou sentar, mas vai rasgar. Senta aí. Olha aí. Olha o que o senhor faz. Rasgou, pessoal. Rasgou. Pelo ventinho que eu estou sentindo na zona do Abelhão, assim, já rasgou. Esses metros que eu tenho aqui, então... É duro. Só passei. Posso conseguir? Pode é aula? Passo, por favor. Passo, por favor. Bom, vamos falar agora sobre português. Falávamos sobre inglês. Falhamos agora sobre português. Paçoca. Uma frase com o verbo hospedar. A minha bicicleta está sem hospedar. Parabéns. Está formada, professor. Obrigada. A minha bicicleta está formada com instrução no novo. Você quer me sentar? Essa já se formou, hein, professor? Você também está botando as unhas de fora, viu? Aí, mãe, um escritor brasileiro muito famoso, qual que é o nome? Joaquim Manuel Macedo. Ele que escreveu a Moreninha. Ah, Moreninha. Teve até um filme, a Moreninha. Só pacífico, só viu a Moreninha? Vi, tomando banho lá no buraco da fechadura. E não era a Moreninha, era o Morenaço, viu? O nome dela é Ofélia. Linda, linda de morrer. Tem um corpo, uma escultura, umas entradas e saídas. São duas maçãs. Olha, mãe. Eu vou embora, meu pessoal. Mas, o que é? Estou enjoado. Você chegou agora? Eu estou enjoado da escola hoje. Você chegou agora, você já quer ir para o recreio? Vai demorar para vir o recreio? Vai hoje, mas ela começou agora. Sabe o que eu trouxe hoje? Eu trouxe também pé de galinha com torresmo também. Eu trouxe bacalhau com a Maria Mole. Ai, eu trouxe um delicioso cachorro-quente que eu comprei lá na barraquinha da escola. Delicioso? Se você soubesse onde o sachixeiro enfiou o dedo ontem, não... Antes de pegar na sachixeira... A mão dele já habituou com a água quente, ele vai lá e pega lá e faz assim... Ai, paciência, eu vou... Eu tenho límite de você falar, tá? Olha, vai fazer... Vai, 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 vai para o inferno sem fazer pit stop. Não ligue para ele, minha filha. Você é superior, eu não ligue. É superior? É, sim. Ah, então é freira, é freira. Não, ela sabe tudo. Fala, madre superior, velho. Vamos falar sobre verso e prosa? Vamos. Você sabe qual é a diferença? Boa ideia. Qual foi a graça? É, o jeito que o senhor fala. É cheio de pose, assim. O senhor quer que eu fique como? Que nem o senhor, tanto assim? Tá melhorado. O professor tem que ter um pote. O professor tem o seu lugar? É. O que é prosa e o verso? O verso é rimado. Prosa não tem rima. Exatamente. O que é rima? Ah, fica quieto. É o que é professor da aula aí. Pacífico. Rima é uma combinação de palavras. Ô gente, palavra usa combinação. Eu só conheço, eu só conheço gente que usa calcinha, sutiã, combinação eu não vi ainda. Combinação, ignorância. É porque as últimas letras combinam com as outras últimas da linha de baixo. Ah, sim. Por exemplo, janela combina com panela. É. Do combina com amor. Eu tenho um versinho. Eu gosto da letra C. Por ela eu tenho paixão. Com a letra C eu escrevo. Carlos do meu coração. Olha a badalada. Olha a badalada. Eu nunca vi badalada vender. Carlos do meu coração. A última badalada que eu vi dessa foi com o Silvio Santos. Posso também fazer um versinho? Que rime, que rime. Atirei uma pedra na água. De pesada foi ao fundo. Os peixinhos todos gritaram. Viva Dom Pedro II. Parabéns. Obrigado. Com loucura e distinto. Tá formado. Tá. Eu ainda pego com vocês um dia. Subacífico. Sim. Um verso. Um verso. Eu estava nadando na praia. Eu e minha tia Raimunda. Veio uma onda brava e molhou meu joelho. Mas isso não rima, Pacífico. Não porque eu pulei a tempo com a minha tia. Porque se a onda pega... Aí era... Era uma... Vejamos história. Vamos ver história. Senhor Pacífico. Uma modalidade esportiva de Olimpíada. É... Cuspe a distância. Olha lá. Criga, professor. Não dá cusper nada. Não dá cusper na sala. É... Eu já vi. Não dá cusper na instância a seguridade esportiva. É pra ver quem encosta o menor, senhor. Só pra você. Você vai dizer salto com vara. Isso. Salto com vara. É. Você com a vara, você é capaz de pular até 4 metros de altura. O japonês não pode. Ué, por que que ele não pode pular? Porque a minha irmã disse que o japonês tem varinha curta. Davi, professor. Sabe que o... O meu... O meu primo... O meu primo é campeão de mergulho em água chargada. Em água iodada. Ele ficou 18 minutos debaixo d'água. Não me diga. É... Olha... É recorde mundial. Pena que no dia ele não pôde receber a medalha de ouro dele. Mas por quê? Morreu forrado. Pois eu... Eu sou capaz. Eu fico 18 minutos debaixo d'água e não me afogo. Fica lá. Ninguém fica 18, 20 minutos debaixo d'água. Que besteira. Mas eu fico. Como? Quando eu entro no chuveiro, eu fico mais de meia hora debaixo d'água, tá? Parabéns, Jesus. Mais... Ah, é isso. Ah, é isso. Vai começar a bota. Você tem, você? Eu sou de extinção. Obrigado, mas... Você é superlegante e margou uma vez, hein? Hein? Hein, o quê? O senhor tornou isso aqui uma paderna total? Bom, amanhã... No México tivemos um... O que o senhor tá fazendo? Eu tô... Tô ensinando, tô ensinando. O que o senhor fez? Dá uma... Dá uma assoprada no chuveiro. Assoprada? Assoprada? Dá uma assoprada? Assoprada, senhor. O senhor respirar, eu morro. Isso aqui eu fiz assim, tá bravo. Tá bravo. Tá bravo. Tá bravo. Tá bravo. Tá com a mamãezinha. Ai, ai, ai. Ei, garoto. Calma, mamãezinha. É. Que existe um negócio chamado água. 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 E a gente tira a roupinha, molha. Sai esse cheirinho. Eu sei. Todo mês de maio eu tomo. Alemãe, no México tivemos... Anos atrás, anos idos, uma teba indígena, muito famosa. Quando os espanhóis lá chegaram, encontraram esses índios. Como se chamavam? Astecas. Os astecas. Exatamente. Aqui no Peru tivemos os zikas. Senhor Brasil. Hein? Mudemos de continente. O senhor já ouviu falar em Puta Camão? Ah, sim. Toda vez que eu vou no cinema. Quando você ouveu um filme egípcio? Não, que eu não boto a mão na perna da minha namorada. Ela me belisca e fala, Tu tá camando e não deve, chapa. Vai pro requeiro. Não, 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 não. Olha aqui, eu trouxe pamonha, eu trouxe bolo de milho, eu trouxe curau, eu trouxe suco de pitanga, e cadê? Vocês de bom? Não, 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 eu fui abrir, eu fui abrir, eu fui abrir a lancheira, não tinha, só tinha um pouquinho de suco de pitanga, e o curau tinha três dentadas. Não, 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 não Eu tinha um pedacinho, um pedacinho sinicural que deram três dentadas nele e um dedo e bebeu. Olha aqui, você vai para o senhor. Se essas pamonhas não aparecerem aqui até o final da aula, eu vou por aqui agora, vamos falar com o próprio... Vamos, eu vou por aqui agora, vamos falar com o Boris Kaloy. Cadê o Boris Kaloy? E vamos falar com todo mundo lá. Eu quero as pamonhas aqui. Acabou as suas gacinhas? A minha mãe faz pamonhas a noite inteira, para depois eles... Haja paciência, senhor. A escola vagabunda está aqui. Já acabou? Já acabou com o seu... seu esterismo? Vamos conseguir a jovem? O que é que foi? Aí deve ter pamonhas no chão, pisaram nela. E aí, mamãe, o que é? Olha, mamãe, você já ouviu falar em mimetismo? Sim, é um fenômeno que ocorre em alguns animais que mudam de cor conforme a sua necessidade. Exatamente. Por exemplo, o camaleão, ele muda de cor. Ô, Pacífico, além do camaleão, mais algum bicho muda de cor? O homem, o ser humano. O homem, sim. Como é que o homem muda de cor? O homem, por exemplo, porque ele está com muita fome, então ele está verde de fome. Se ele está, por exemplo, com vontade de ir a talete ao banheiro, que ele já está andando assim, que não dá mais para raciocinar. Aí, ele fica amarelo. Se ele não consegue entrar no banheiro, porque tem algum forgado lendo lá dentro, não abre a porta, entendeu? Aí, que ele despisa na caça, aí ele fica vermelho de vergonha. Então ele ficou verde, amarelo e vermelho. Olha que pacífico, tu é o cara mais inteligente que eu já conheci na minha vida, sabia? Modéstia à parte, me impede de dizer que é verdade. Eu sei o que eu sou. Infelizmente, eu não gosto de fundir. Ó, professor. Graçadinho. Sou amor, o senhor sabia? É. Sou amor. Roupinha alugada. Confia alugada, nada. Ei, defesa, pode falar. Professor, o resfriado é transmitido por uma bactéria ou por um vírus? Por um vírus? Por isso que ninguém consegue evitar o resfriado, porque ainda não se separou o vírus do resfriado. Não foi isolado ainda. Pacífico. O que é vírus? Ah, não sei. Eles que começaram esse assunto aí. Você vai lá, entende com eles. Entende com eles. Quando eu estiver falando, não me interrompa. Está falando com eles. Mas a senhora não vai falar com ninguém. Ora, o resfriado não tem cura. Não se consegue evitar o resfriado. É um vírus que não se conhece ainda a causa desse vírus. Vírus é uma espécie de micróbio. Entendeu? E quando você tem alguma dúvida, pergunta para eles. Porque eu estou até com dor de cabeça, sabe? Aqui, aqui é só pergunta. Muito diz que diz que, sabe? Ninguém fala em diploma. Você quer saber de uma coisa? Essa escola é uma vergonha. Eu conheço o vírus de bruxo. Que vírus de bruxo? Que faz a gente pegar resfriado. Vírus de bruxo. O senhor fica empenado com a janela aberta. Vai para a cama. Vírus de bruxo. Vírus de bruxo. Aí eu quero ver se o senhor não pega um resfriado ou não. Pega. Só que semana passada eu peguei um resfriado. Tive que dar uma injeção na minha avó. Ué, você fica resfriado e tua avó toma injeção, menina? É que o médico diz para dar uma injeção na veia. Na veia. Injeção na veia. Nós temos vários tipos de injeção. Só para aqui. O senhor já tomou uma subcutânea? Ah, não. Aqui é só supositório. E assim mesmo dos pequenininhos, para não viciar o artista com gloselos. Não, pacífico. Injeção subcutânea é aquela que tomamos na pele. É, né? Às vezes eu tenho vontade de te dar um pontapé na subcutânea, viu? Não, pacífico. De você, eu só subi um metro. O diabético toma injeção na pele. Eu só tomo injeção onde o pessoal guarda a bebida. Nadega. Nadega. Você não sabe nem falar, pacífico. Senhor pacífico, o senhor está falando do tom? O que é? Eu não estou falando tonto, eu estou falando tanto. Não. Eu já estou tonto do senhor falar tanto. Está entendendo? Nós temos aqui os nossos dedos. Sim. A mão são dedos. Sim. Os pés, artérios. Artérios. Certo? Dedos, artérios. É. É pentelos. Nós temos três ossos no nosso dedo. Como é que eles se chamam? Assopra, assopra, assopra. Assopra. Falange, falanginha e falangeta. Solange, rangeninha e resolência. Falange, falanginha e falangeta. Você me ensinou para me prejudicar. Na rua nós acerta, na rua nós acerta. Quer sentar? Quer sentar? Alemanha, quem foi Carlos Chagas? Carlos Chagas foi um médico que descobriu o mal de Chagas. Exatamente. Seu passinho. Jimmy. Vamos falar sobre Carlos Chagas. Em 1912, Chagas comandou uma expedição no Amazonas muito importante. Só dizer. Ele subiu o rio no Amazonas, veio pelo Sol de Mães e subiu o Sol. O que é que o senhor fez? O que é que ele foi fazer no Amazonas? Então, isso que eu não queria que o senhor falasse, pessoal. Essa história me comove muito, pessoal. Do Carlos Chagas. Carlinha, do Jagão. Eu conheço essa história. Uma das histórias que mais me deixou para o Recife. Ele se apaixonou por uma índia chamada Juma. Uma índia linda, bronzeada, linda. Ele se apaixonou por ela. Ele vivia por ela. E um dia, a índia foi embora. O Chagas ficou desesperado. Ele foi para o meio da floresta procurar a Juma. E tirava as folhas de bananeira da frente. Perguntava para os macacos. Você viu a Juma, o macaco? E via, e andava no meio da mata. Juma! 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 Aí, o Chagas começou a beber. Começou a beber. Bebia. Não trabalhava mais. E todo mundo falava. A índia foi o mal de Chagas. Aí, fizeram uma vaquinha professora para ele. Para comprar uma canoa. Para ele procurar a índia. No Amazonas. E ele foi. Opa, assim. Que da pena, né? E o tal de Carlos Chagas. E encontrou a tal da índia, Juma? Não, porque ele se apaixonou por um boto cordeloso. Isso que... Ihihihihihihi... Ihihihihihi... 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 Deixa eu... Ihihihihihi... Ihihihihihi... Para! Para! Que eu não aguento! Eu não aguento! Para! Para! Eu só me enriquece! Isso virou uma loucura E vocês olham aí para o início Isso aqui virou um hospício Isso aqui é uma paderna total Não falei nada Eu não acredito nessas coisas que eu vejo Ai meu Deus, a minha pressão Pessoal, desculpa, pode tocar a aula que não tem problema Posso perguntar, professor? Pergunta, filha O que é o alface? Alface, a mortaliza Da mesma forma que a mandioca é um tubérculo O que a mandioca é? A mandioca é um tubérculo O tubérculo do senhor Como é que o senhor não põe o tubérculo do lado direito ou do lado esquerdo? Não, tubérculo Onde é que o senhor põe o tubérculo? A mandioca é um tubérculo, a batata também é um tubérculo Ah é? Exatamente, filha ou amedoninha, o que é? Levanta de fundo Minha avó e minha avô moram junto com a gente E de noite minha avó fala Vai comer amendoim pra ressuscitar o mortinho aí Professor, o senhor poderia falar sobre os movimentos do ar? Será que eu posso? Será que ele deixa? O que é que eu falo do movimento do ar? Fala, fala Mas isso é fácil A pessoa come, por exemplo, despragadamente Come, por exemplo, batata doce bastante E depois massas, salada de repolho Vai comendo, vai comendo Aquilo vai formando um... Deus nos afunda Aí o ar começa a vir E sobe, desce, vai pra direita, vai pra esquerda E quer sair e não consegue Ó, agora tem uma coisa Na hora de sair É o chamado desmancharodinha O que ela está falando Sim É sobre monções É aquele vento que vem Terra Mar Mar e terra Monções Monções O senhor conhece, já não fala em monções? Não, não sou burro E o que é monções? Monção é casa de rico Pobre mora em cabelões Rico em monções Vocês, menina Só você Só você é a minha alegria Olha aí Olha aí, parceiro Aperta a bochecha dela E diz que só ela que é a alegria Não, mas aí foi no modo leve A bochechinha dela Porque o que ele aperta mesmo a bochecha É da verdade Não, olha aí O bem vestido Ele está sempre Todo dia um terno novo É o único professor que ganha bem É mesmo Isso, isso veste bem O ministro da educação não tem tanto terno Agora, quem que é de poste dinheiro? Quem? Ah, viu? O baça Ela vai... Viu? Ela tem até o cartão dela no poste Olha aqui, senhor Bacir O senhor É uma ponte entre a ignorância e a possibilidade Ó, professor Falando em ponte O senhor podia citar o nome de algumas pontes famosas Sinto porque você pediu Só porque você pediu Vou citar uma que não é muito conhecida no mundo E é muito grande É a Bay Bridge É Que liga Oakland a São Francisco Posso citar a Golden Gate Aqui no Brasil temos a ponte de Costa e Silva Ligando o Rio a Niterói Diga outra ponte famosa A ponte preta de Campinas Ponte preta de Campinas São Francisco São Francisco Vem à louça Estava dando uma cochilada Vem à louça Pois não, sou todo ouvido, professor Deixa aí uma ponte, uma ponte qualquer Uma ponte? Uma ponte? Ah, deixa pra mim, professor Uma ponte, mano Ele só Uma ponte Uma ponte Uma ponte Uma ponte para o pão, professor Pronto, professor Só desenhou um rosto Eu pedi uma ponte Deixa ela abrir a boca, joga-lhe É uma ponte que pega de caninos a morar Vai, você cai Uma ponte Vai com isso Sim Tuve 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 Tuve